Música Mamãe, cadê minha mamadilha? Onde é que eu tô? O que eu tô fazendo no quarto do Lucas? O que aconteceu? Ai, ai, ai Lucas 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 Acorda, Lucas Só mais cinco minutos, mamãe Que mané, mamãe, Lucas Sou eu, Rony Lucas Oi Lucas, Lucas, Lucas Lucas Rony Eu também não sei o que aconteceu O que você tá fazendo no meu quarto? Vai pra sua casa, eu, hein Eu tava lá E como é que você veio parar aqui? Eu não sei, acordei aqui no chão Olha quantos livros tem aqui no chão do meu quarto Caramba Mas os livros são meus, quem será que fez toda essa bagunça? Eu não sei, Lucas E como é que esses livros chegaram aqui? Tantos deles Como é que você chegou aqui no meu quarto? Eu não sei Tem uma câmera ali Ah não, Rony Você tá me trolando de novo? Não Se eu tô te trolando, você tá me trolando Eu não tô te trolando Você que tá me trolando Não, não, você que tá me trolando Rony, você tá me trolando porque eu te trolei a outra vez lá Lucas Eu juro que eu não tô te trolando Então como é que você veio parar aqui no meu quarto? Eu não faço ideia Qual é essa câmera ainda aqui? Ela tá ligada? Acho que tá, deixa eu ver Oi gente, tudo bem? Oiê Oi pra você que tá assistindo esse vídeo Ela tá ligada, Rony Tá ligada? Você tá me vendo? Tô te vendo aqui na câmera Uou O que será isso? Segura a câmera aqui Bota aqui Rony O que que essa chupeta tá fazendo no meu peito? Ué, eu achei que você dormisse chupando chupeta Eu já sou grande, Rony Como é que eu vou dormir chupando chupeta? Eu, hein? Que esquisito Ter uma chupeta aqui Agora sai logo daqui, Rony Sai logo daqui Ué, só você abrir a porta Rony Sai logo daqui Rony, tá trancado, Rony Meu Deus A porta tá trancada, Rony Rony Estamos presos no meu quarto E agora, Lucas? E agora eu quero saber quem fez essa trollagem Ah, eu não acredito nisso, Rony Isso não é ideia sua não, né? Não é Mas eu não sei nem como é que eu vim parar aqui Tem certeza? Claro Olha a quantidade de livro espalhado aqui no meu quarto Olha isso, o Jorge tá ali também Será? Será que é o Jorge trolando a gente? Será? Pode ser o Jorge que tá trolando a gente Não O Jorge não Isso pode ser coisa do Luiz Ah, é? A câmera? A câmera tá aqui Então pode ser o Luiz trolando a gente, Rony Com certeza, não é? E agora? Como é que a gente vai fazer? E agora eu não sei Já sei Pega teu telefone Liga pra ele Boa ideia Segura aqui Vou pegar ele aqui Meu celular aqui Com certeza agora eu vou conseguir Vou conseguir E aí? Sem bateria Sem bateria? Sem bateria o celular, Rony E agora? E agora eu vou tentar ligar desse aqui Esse aqui eu acho que eu consigo Show É de música É só um iPod Não tem telefone aqui Não é telefone? Não, é só pra tocar música E agora? E agora eu não tenho a menor ideia Do que que tá acontecendo Será que tem alguma coisa aqui no escritório? Deve ter Não, não tem nada não Eu vou usar o computador O computador eu consigo falar com alguém Pera aí que eu vou usar o computador Rapidinho Tá desligado também, Rony Louca Mas tá desligado também O que que foi? Que que tu tá Intruso Intruso no meu quarto Intruso Intruso no meu quarto Lucas É o Luiz Luiz Por que tu é aqui? Eu não tenho a menor ideia O que que vocês estão fazendo no meu quarto? Eu também não tenho a menor ideia, Lucas Luiz Isso aqui só pode ser pegadinha sua Porque olha o que que tem aqui A sua câmera tá aqui A câmera é sua A câmera é minha Eu tava em casa dormindo E como é que você veio parar aqui? Não sei Eu não tô acreditando nisso Já tô começando a ficar com calor E agora? E agora eu não sei o que a gente faz Tenta ligar o ar, pelo menos Será que é alguém fazendo uma pegadinha com a gente? Eu não sei Será que foi a Tayane? Ou será que é a Gi? Ou o Balbi Ou o meu irmão? Ahn Pode ser tanta gente Isso é que dá A gente sempre fazer Troslagens com os outros Ai as vezes eles fazem com a gente também Ou será que é a bruxa? Então Lucas Eu acho que eu vou embora Tchau Fui, boa noite Tchau, Lucas Luiz O problema é esse Ninguém tá conseguindo ir embora A porta tá trancada Ahn A bruxa A bruxa Eu não quero que a bruxa me pegue De jeito nenhum Lucas Sai daqui Essa bruxa malvada Sai daqui Ela ainda não apareceu Ela ainda não apareceu? Não Porque ela não tá dentro do quarto A gente é que tá trancado dentro do quarto Acabei de encontrar uma coisa muito legal Por quê? Olha o tamanho desse pote de Nutella gigante Que delícia Eu vou comer Lucas 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 É uma pelúcia, Lucas Não tá gostosa essa Nutella Não, é claro que não É só uma almofada de pelúcia É uma almofada E foi presente de fã Obrigado, fã Adorei a almofada E olha o que tem mais aqui também Esse aqui pode comer? Eu acho que não Vamos ver Esse aqui é o Lucas Chocolate Obrigado, fã Também pelo presente E agora eu não sei o que fazer Vocês dois estão trancados no meu quarto E agora, Lucas? Me dá minha chupeta aqui Você não tem que estar segurando minha chupeta Você que me deu a chupeta Tu falou que a chupeta não era tua? O quê? A chupeta é tua? A chupeta é tua, Lucas? Não, botaram em mim sem querer Ah é? Não é minha não Então é melhor eu devolver pro dono? Não, é do Jorge a chupetinha É do Jorge, é, olha só Ah, tá Aqui, ó Tá vendo, Jorge? Fica com a chupetinha aqui Então é melhor botar o Jorge com o quarto de brinquedo Não, 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 não O Jorge tá trancado a porta Ele não vai conseguir sair Pode deixar minha chupeta aqui O Zul O quê? Ah, pode deixar a chupeta do Jorge aqui Ah, tá Pronto, ele vai ficar aqui com a chupetinha dele Tá vendo? Ih, olha que legal Tem uma máscara de ET também Uou Bonito, né? Gostei da máscara de ET Legal O que mais? Será que a gente tem que começar a procurar pistas dentro desse quarto? Será que tem pistas? Pode ser que tenha alguma pista aqui Rony, eu preciso de você Meu Deus, tá feio hoje, hein, Rony O que você fez? Você ficou mais feio do que já era É, é, é só o chapéu, Lucas Ah, você botou o chapéu de ET, eu nem vi Ah, Lucas Tira esse chapéu feioso Gente, precisamos começar a procurar pista, não é? Aham, claro Um ET feioso Eu já tirei o chapéu, Lucas Desde o começo eu já sabia disso Ele já tirou o chapéu, Luiz, é claro Agora vamos começar a procurar pistas, né? O que será que tem aqui? Vamos olhar as gavetas Não tem nada Nada, só minhas capinhas de celular aqui, meus jogos E agora, hein? O que a gente faz? Lata de lixo Sempre tem alguma coisa na lata de lixo aqui, ó Sabe o que pode ter? Lixo Nessa não tem nem lixo, tá vazia Gente, tô começando a ficar com medo Tô começando a ficar preocupado Vem aí Acho que não Levanta a cama, vê se tem alguma coisa embaixo da cama Eu acho que não É pisada Ah, o fantasma, o fantasma O Rony É o fantasma Socorro Oi, meu Rony Você jogou o lençol em cima de mim Tá me translando Ainda acho que foi ideia sua Não é hora de piada, não, Lucas Mas você tá fazendo alguma pegadinha Eu nada Pode ser que esteja aqui, olha Alguma coisa aqui, ó Segura aqui o meu boné Vai, vai me dar Isso, calma Vai segurando aqui Com certeza Tem algum boné aqui que deve ter alguma pista, ó Vou botar esses aqui também, ó Tem boné demais, Lucas Não, peraí Segura o boné aqui também Peraí, Lucas Segura esse aqui também Não tem muito boné, Lucas Muito boné o quê? Lucas Pronto Ô, Lucas O quê? Teus bonéis estão no chão e tua mãe vai brigar Eu acho que tem boné demais, Lucas Eu também tô achando Não tem nada nos bonés aqui, não Vamos arrumar Rony, você tá bagunçando o meu quarto todo É eu Tem que arrumar Ajuda a arrumar o quarto Nos bonés E agora, gente? Ué, tem uma pasta aqui O que será que tem nessa pasta, hein? Esquisita essa pasta Peraí, Rony Um segundinho Claro Luiz Ô, Rony Arruma os bonés aí Tá Luiz, pode ter alguma coisa especial nessa pasta aqui Deixa eu ler aqui Lá, 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 lá Tá confortável? Não, não tá muito confortável não Por quê? Porque você tá em cima das minhas costas Por quê? Vixe Por isso que tava desconfortável Guardar os bonés Aqui, ó Toma Aqui também não tem nada Vai segurando Tá bom, vou segurando Toma aqui Toma aqui Acabou Cadê todos? Ô, Rony Eu acho que tem mais boné aqui Lucas O que foi? Você jogou os bonés no chão de novo? Eu não Então quem foi? A minha mão Ah, Lucas Troslei Vocês tem que se divertir, Rony Vocês tem que se divertir Como é que dá pra se divertir? Com esse mistério todo Eu também não sei Eu sei que eu tô começando a ficar agoniado E quando eu fico agoniado Eu começo a me dar alguns negócios Eu tô ficando com medo, Rony Não dá pra não fazer xixi nas calças Tu já foi no banheiro? Xixi nas calças? É Você acabou de acordar Você ainda não escovou o dente? Não, foi no banheiro e não fez nada Nem você, Rony Mas quando acorda tem que escovar o dente? Claro Eu só não vou escovar Porque a minha escova tá lá em casa Eu acordei aqui E não posso usar a sua Porque a gente não pode usar a escova do coleguinha E eu só não vou escovar o dente Porque também tava dormindo lá na sala Acordei aqui É, mas agora vai ficar aqui Não tô entendendo nada O que tá acontecendo? Lucas Tá bom Vou escovar Agora por que a minha escova tá aqui? Ué, não é aí que você guarda? Quem tá me trolando? Eu não sei Vocês querem falar que eu tenho bafo Por isso que vocês botaram a minha escova aqui em cima do Playstation Em cima do meu videogame Mas ô Lucas Mas você vai enrolar mesmo? E não vai escovar a sua dente? Vou, eu vou enrolar porque eu vou ler meu livro E esse bafo? Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Os aventureiros Lucas Escova, pasta, banheiro E se eu não quiser? E se eu contar pra sua mãe? E se eu quiser? E se eu não contar pra ela? Então eu vou escovar o dente O banheiro é aqui, gente Pelo menos não tá trancado, né? E olha o que eu tenho aqui Uma saboneteira de foquinhas Tá vendo? Que linda Muito fofinha Bom, eu vou escovar o dente Mas primeiro eu quero fazer um pipizinho Dá licença O que? Eu acho que ele fez na calça Você fez na calça? Ih, tá fedendo O meu vaso diminuiu de tamanho E agora? Desse tamanho? Por que que ele diminuiu de tamanho? Como é que você vai sentar nele agora? Não dá Ele tá muito pequeno E também não vai dar pra fazer pipi Porque senão eu vou fazer pipi tudo fora E aí minha mãe vai brigar comigo E agora? Tá cosmento Isso aqui tá com Tá parecendo O vômito do Jorge Ele deve ter tomado muito suco de uva E aí vomitou Opa, pera aí Tão vendo o que eu tô vendo? Tem alguma coisa Alguma coisa ali, olha No vômito dele Será que ele comeu alguma coisa junto? Ou será que é papelzinho higiênico daqui? Ai, que nojo Bom, alguém vai ter que fazer Essa difícil missão De mergulhar a mão Dentro do vaso, não é? Claro Com certeza E esse alguém É você, Rony Eu? Sim, Rony Mas por que eu, Luiz? Porque tá no meu quarto E você já apareceu aqui no meu quarto de intruso O Luiz tá filmando É, eu tô filmando E você, tá fazendo o quê? Eu tô escovando o dente Ai, que nojo Ai, eu não sei É cosmento Chega de uma vez, vai Ai, ai, ai Pronto Ai, que nojo É o vômito mesmo? É só uma moeba, gente É uma moeba? É só uma moeba Por que vocês estão com nojo assim no negócio? Deixa eu ver É bem nojento Mas o que será isso aqui, ó Eu acho que não é papel higiênico não, hein Não? Não, vem aqui, vem aqui Vamos lá Vem, Luiz Eu acho que é alguma pista Pista? Sei lá Eu acho que sim Deixa eu abrir aqui Isso Tem alguma coisa escrita Sério? Será que o papel higiênico vem com quadrinhos da turma da Mônica? Ai, quadrinhos Não é pista Não? É o quê? Tá só escrito Leão não é cachorro Que bobeira Leão não é cachorro O que que quer dizer isso? Não sei Leão não é cachorro Leão não é cachorro Mas vocês estão me trolando Mas peraí Lucas Leão Eu quero saber Que não tem ninguém aqui te trolando Nós três estamos juntos E trancados aqui dentro E agora eu quero saber Você aí que tá assistindo a gente Quem será que tá trolando Todos nós Comenta aqui embaixo Quem você acha que é Eu quero muito saber a sua opinião Tá na hora de você ser um detetive E se você encontrar qualquer coisa de diferente aqui no meu quarto Você comenta aqui embaixo também pra eu olhar E ver se a gente consegue fugir do meu quarto trancado Porque senão a gente vai ficar aqui pra sempre Ah não Tô começando a ficar com medo Hum, tive uma ideia Qual? Mas primeiro vamos procurar Se inscreve no canal pra ficar legal Se inscreve no canal pra ficar legal O quê? Vai, vai, vai Se inscrevendo sem parar Inscrito aqui na tela Nós vamos brincar Aqui tem vídeo novo Todos os dias Às 7 horas da noite E quando a gente bater 15 milhões de inscritos O que vai acontecer? Eu vou tirar toda a minha barba Pela primeira vez na internet Então se inscreve no canal Pede pra todo mundo se inscrever Se você quer muito ver essa cena Se inscreve agora Pra eu tirar a barba O mais rápido possível E agora vamos voltar pra missão Lucas, o que é agora? Mas peraí, aquilo lá era uma pista, Lucas A gente tem que se concentrar nela Não era pista Leão não é cachorro Claro que não é cachorro Mas por que eu estaria no vaso? Se fosse cachorro seria cachorro Se fosse leão seria leão Claro Óbvio que leão não é cachorro Eu só sei de uma coisa O quê, Lucas? Precisamos fugir do meu quarto E agora? E agora eu não sei Eu não encontro mais nenhuma pista Será que é isso aqui, olha? Ih, é um cachorro Acho que é exatamente isso Se leão não é cachorro O cachorro é cachorro E aí pode ter alguma pista no cachorro Mas cadê o leão, Lucas? O leão? Eu não sei Não tem leão, só tem cachorro aqui Não faz sentido isso Mas no meu quarto não tem leão Não tem leão? Não tem? Não, a única coisa de muito diferente Que eu tenho no meu quarto São os adesivos, olha A Frozen A Moone, o Maui O Woody do Toy Story O Rei Leão aqui, olha Eu só tenho isso de diferente Tá vendo? É só isso que eu tenho de diferente Ô Lucas E agora eu não sei Ô Lucas Eu só sei que leão não é cachorro Ô Lucas Será que isso aí não é uma pista falsa Pra enganar a gente? Podem estar enganando a gente Ô Lucas O que você falou que tem de papel de parede? A Frozen A Moana com uma Ui O Woody do Toy Story O Buzz Lightyear Pode ser o Buzz Lightyear? Será que é o Buzz Lightyear? Sim, porque eles se acham um leão Eu acho, né? Não Ô Lucas Eu não cachorro Qual outro que você tem? E eu tenho aqui o do Rei Leão Aqui, olha O do Rei o quê? Ah, e tem o teto, Lucas É verdade Tem o teto também Ô Lucas Do Rei o quê? Do Rei Leão, Luiz Você não conhece o desenho do rei? Ele nunca viu o desenho Nunca viu o filme do Rei Leão Nunca viu o filme Do Rei Leão Tem o Rei Leão aqui em algum lugar Eu acho que tem o Simba É o Simba É o Mufasa Eu não sei Será que é o Simba? E aqui, ó Aqui Aqui, tem um pedacinho aqui, ó De um leão Ah, é o do mal Peraí, peraí, Rony Pode ser assim Leão não é cachorro Isso é uma hiena Parece cachorro E a girafa Peraí, peraí Vamos ser detetive Todo mundo junto Vamos lá Tem uma girafa gigante aqui E ela tá olhando pra cima Todos os outros animais do reino Também estão olhando pra cima Isso E em cima O que que tem em cima? O Rei Leão Que lindo O Mufasa Olha o Simba Pequenininho lá Tem um leão pequenininho Tem aqui, olha A mulher do Mufasa E tem também Olha lá Olha lá É um macaquinho Que legal Eu lembro do filme Mas eu não lembro Do Rei Leão usar boné Boné? Boné azul? Ah, é porque Eu pedi pra desenhar o boné Porque eu só uso boné, né? Ah, ele é um aventureiro azul Não Eu não pedi pra fazer isso, não Eu não me lembro Eu vi o filme Há um tempo Tá esquisito E eu tinha visto Quando botaram isso O que? É o que eu tô pensando? Olha isso, Luigi Não é o Rei Leão, Rony É o Chase Da Patrulha Canina Canina? Sim Fui trollado Não, Lucas Eu pedi pra fazer o Rei Leão Fizeram o Chase Da Patrulha Canina Lucas, Canina Leão Leão não é cachorro E por que que botaram o Chase Aqui então na parede, meu Deus? Porque o Leão Não é o Cachorro Claro que erro Olha só Isso aqui é um adesivo Aqui, ó Destruiu o adesivo Ah, não, Lucas Foi caro pra fazer isso Minha mãe vai brigar muito comigo Eu rasguei o adesivo todo Olha isso aqui Olha lá o rosto dele, Lucas Agora é o Leão Leão Não é Cachorro Por que que botaram o Chase aqui então? O que foi? Tem uma pista aqui Você tá aqui todo mundo Vamos lá Tem uma pista aqui Tem uma pista aqui Tá escrito aqui Mas primeiro Se inscreve no canal Pra ficar legal Não Tá escrito outra coisa O que? Mas primeiro Vai, vai, vai Se inscrevendo sem parar Que escrito aqui na tela Nós vamos brincar Não, aqui Olha só, gente Que tá escrito, olha Mas primeiro Vai, vai, vai Se inscrevendo sem parar Que escrito aqui na tela Nós vamos brincar Rony O que que eu fiz? Não é pra cantar música Eu tô só lendo o que tá escrito na pista Olha O que que tá escrito? Tá escrito Mas primeiro Isso, não é pra cantar Tá escrito na pista aqui Olha Mas primeiro Ô meu Deus É isso aí Fica concentrado Deixa eu ler a pista Vai Deixa eu me segurar Peraí Tá escrito aqui, olha Mas primeiro Isso Gente Agora que ele aprendeu Tá escrito aqui Mas primeiro Vai, vai, vai Se inscrevendo sem parar Chega Nós vamos brincar Tá bom Agora para de cantar, Rony Olha só Tá escrito aqui Salve, Jorge Salve, Jorge É pra dar salve pro Jorge Salve, Jorge Acho que é só isso a pista E agora? Ih, olha o que tem aqui Não sei Que isso Eu também Eu achei que era algum tipo de chupeta diferente lá de Marte Mas não é não Quebrou, Lucas Salve, Jorge Descobrimos pra que que serve Agora a gente descobriu Vem aqui, Rony Olha Isso daí foi o chamado Pro monstro Se eu apertar isso aqui O monstro aparece Não sei É verdade Vem aqui, Rony Olha aqui, Rony Tá vendo? Faz salve, Jorge Aqui Salve, Jorge Viu? Agora, olha ali Aconteceu alguma coisa ali Troslei 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 Gente, eu não entendi a pista Por que que a salve, Jorge Será que ele tem alguma pista? Mas primeiro salve, Jorge Vocês entenderam alguma coisa? Deve ter alguma pista nele Pode ter a ver com a Nutella gigante Será que tem? Provavelmente Eu gostei Provavelmente Rony Será que tem alguma pista nele, Lucas? No Jorge? Pode ser que sim, né? Vamos sacudir ele bem aqui Lucas? Que? Ih, minha chupeta caiu Sua chupeta? A chupeta do Jorge É que eu chamo de minha Porque o Jorge é meu, né? O Jorge é meu urso de pelúcia Você sabe que não convenceu, né? Ih, mas isso aqui convenceu O que que é isso? Não sei Será que é alguma pista no Jorge? Já pensou? Provavelmente pode ser isso Que legal Meu Deus, Rony Larga isso O que tá escrito É isso aqui, ó Harry Potter é bom Mas no livrão Se aprende muita coisa Se divertindo Isso a gente já sabe Eu não entendo muito de matemática Eu não vou entender essa pista Ô, Lucas, lê de novo Harry Potter é bom Sim Todo mundo sabe Aham Mas no livrão Se aprende muita coisa Se divertindo Isso todo mundo sabe também, Lucas Sim No meu livrão A gente aprende um monte de coisa Se divertindo Sim E Harry Potter é bom Harry Potter é bom Ah, eu já sei Por que que a pista colocou Harry Potter Por quê? Porque acabou de sair em vários sites na internet O quê? E a gente bateu um recorde incrível com o livrão Qual recorde? O meu livrão bateu o recorde na história do Brasil De livro mais vendido em uma pré-venda Tudo bem, mas o que que isso significa? O que que isso significa, Rony? Ah? Que o antigo recorde era do Harry Potter Uou E a gente vendeu mais do que o Harry Potter Sabe por quê? Porque com o meu livrão A gente aprende um monte de coisa Se divertindo É o que tá escrito aqui na pista Isso é um recorde incrível que a gente bateu, gente Muito obrigado por tudo E eu espero que vocês usem toda a imaginação e criatividade de vocês Pra embarcarem em um mundo de aventura e fantasia Com esse livrão aqui Se você usar a sua imaginação Você vai se sentir dentro da Netoland brincando comigo E com os aventureiros E agora, Rony Eu acho que a gente tem que ver se encontra alguma coisa dentro do livrão, né? Eu não sei o que que você vai fazer Sai com o dele E eu vou fazer as atividades do livrão Não, não é pra fazer atividades Ô, Rony Rony É pra ajudar aqui, ó É pra ajudar, senão a gente não sai do quarto Daqui a pouco tá na hora do almoço Gente, olha a quantidade de livrão que tem aqui Quem quer sair do quarto? Olha o que eu acabei de encontrar Aí roubaram outras páginas, Lucas Alguém pegou as páginas do livrão Eu falei que era bruxa Ou será que apagaram? Acho que o Harry Potter ficou um pouco irritado Porque a gente passou ele Será que ele deu... Ele deu uma magia E tirou as páginas do meu livrão Eu só sei que eu gostava tanto do Harry Eu achava que ele era bonzinho E agora ele fez isso com o meu livro Tirou tudo aqui, olha Tudo em branco Lucas, traz atenção, Lucas Olha aí Tá em branco, Rony Você consegue ver o livrão? Eu não consigo Eu tô vendo tudo branco E você aí de casa? Tá vendo tudo branco ou tá vendo o livrão? É que só os inteligentes podem ver Ah, é por isso Ah, eu não acredito Eu sempre quis ser inteligente É brincadeira, Lucas Ah, é brincadeira? Olha aqui, ó Olha aqui Você não tá vendo? Não Porque tá tudo apagado, Lucas Sim Mas só que olha aqui Eu queria ser inteligente Pra poder ver Eu não consigo ver Eu acho que agora o burro fui eu Por quê? Porque era nessa aqui Tem alguma coisa escrita Será que o Harry Potter deixou um bilhete pra gente? A Harry, eu sou muito seu fã Vamos ler o que tem de bilhete do Harry Potter Será que é autógrafo dele? Eu não sei Mas eu só sei que já saiu em vários sites A matéria com o nosso novo recorde Olha aqui quantos sites já mostraram Que a gente bateu o recorde na história do Brasil De livro mais vendido em uma pré-venda Agora vamos ver o que tá escrito aqui Só que primeiro Se inscreve no canal Eu não falei mais primeiro Eu falei só que primeiro Eu quero agradecer a todos vocês Por esse recorde incrível E eu espero que esse livrão Ensine e divirta muito a sua vida Papais e mamães Muito obrigado pela confiança Que vocês tiveram em mim Vamos lá É coisa de bebê É o que tá escrito Ih, deve ser Guaraná Guaraná é de bebê Não, não é bebê de bebida É bebê de neném Tem acento É coisa de bebê E eles adoram Ah, já sei Já sei O quê? Mingau Ou papinha de neném Papinha de neném Pode ser isso, não é? Pode ser Ah, ou pode ser leitinho Porque é de bebê Eu posso terminar de ler a pista E você dá a sua opinião Por favor? Porque senão a gente vai ficar falando aqui Deixa eu terminar de ler a pista toda Vai ler aí, Lucas É coisa de bebê Chocalho Chocalho é coisa de bebê É, é Chocalho é coisa de bebê Deixa eu terminar de ler a pista Ah, desculpa É coisa de bebê E eles adoram Berço Berço é de bebê O bebê fica dentro do berço Ele dorme no berço E ele... Rony, deixa eu terminar de ler a pista É coisa de bebê E eles adoram Você, Lucas Tem uma gigante Eu já sei É coisa de bebê E eles adoram O que bebê e neném adoram? Você tem uma Nutella gigante, Lucas Não pode ser Nutella Porque neném e bebê Não pode comer isso Ah, é? Só pode comer papinha E tomar leitinho Agora, é coisa de bebê E eles adoram Você tem uma gigante Gente, o que eu tenho gigante Que o bebê adora? Chocalho? Chocalho eu tenho Mas tá no quarto de brinquedo Como é que a gente vai pegar, Lucas? Não sei A gente tá trancado, Lucas Tem que ser alguma coisa de bebê Que você tenha Que seja gigante Que você esteja aqui dentro O que você tem? Pode ser uma fralda Uma fralda? Mas quem usa fralda aqui? Você? Ô, Lucas Não sou eu que uso fralda, não É que eu tenho uma fralda aqui O Lucas usa fralda O Lucas usa fralda Faz xixi na fralda Não sou eu que uso fralda Essa fralda aqui é do geek Do meu cachorrinho Ele faz xixi aqui, entendeu? Ah, é fralda de cachorro É fralda de cachorro Só que é pra bebê gigante É pra cachorro bebê gigante Que é o geek Será que tem alguma pista aqui? Não sei Você tem algo escrito nela? Deixa eu ver aqui Ô, Lucas Ela não tá usada não, né? Tem nada aqui não Não, tá limpinha Tem nada na fralda aqui Acho que a pista veio errada Lucas, será que não é A sua mamadeira? Mamadeira? Minha mamadeira, Rony? Aquela que você usa de vez em quando Pra beber nescau Pra beber refrigerante Mamadeira, Lucas? Eu não tenho mamadeira Outro dia eu cheguei aqui Você tava bebendo na mamadeira Eu? Ô, Lucas Qual é a sua idade? Não uso mamadeira nada, Rony Usa sim Você... Como é que você sabe disso? Você falou assim Rony Vem aqui em cima Pegar um negócio Lembra? Então Eu cheguei ali Aqui E tinha uma mamadeira ali do lado Cheia de suco Mas a mamadeira não é minha Ah não? Ô, Lucas É do meu cachorro também Ô, Lucas E por que você chupa dedo quando dorme? Eu? Você chupa dedo sim Não chupa? Ah não? Mostra o replay aí dele dormindo Não é possível Eu tava sonhando Eu tava sonhando que eu era um nenenzinho Aí eu peguei assim o dedinho e fiz assim Ô, Lucas Eu vou pegar sua mamadeira pra mim Não, minha mamadeira não Ninguém vai ter gostado da minha mamadeira não Eu não falei que a mamadeira era dele? Cadê a sua mamadeira? Pega lá pra gente poder sair do quarto É na geladeira Mas a mamadeira não é gigante Cadê a mamadeira? Tá vendo? Ela não é gigante Ela é tão bonitinha Tua mãe sabe que você usa mamadeira? Ela é ou não é sua, Lucas? Não, ela é do Jorge Só que o Jorge me empresta às vezes Ela é ou não é sua? Não, eu já falei que ela é do Jorge Ela não é minha Então eu vou fazer o seguinte Já que é do Jorge O Jorge é um brinquedo Eu vou jogar ela fora Porque você sabe como é Que? Não, não joga fora minha mamadeira não, por favor Sua mamadeira? Mas é que É que É que eu gosto de usar mamadeira Às vezes, sabe? Ô, Lucas Sua mãe sabe que você ainda usa mamadeira? Não Vai saber agora Depois desse vídeo Tá bom Eu uso essa mamadeira só de brincadeira Pra eu lembrar que quando eu era um nenenzinho E eu gostava de mamadeira Porque mamadeira é coisa de neném Ou de criança pequena ainda, né? E o que mais de neném a gente tem aqui no quarto? Não sei Mas a minha mamadeira, ela não é gigante Aqui diz que a pista que o negócio é gigante, olha Lucas Harry Potter é bom Mas no livrão se aprende muita coisa se divertindo Não é essa pista É do livrão? É, é o livrão É coisa de bebê e eles adoram Você tem uma gigante A mamadeira não era gigante O que será que é de neném? Ih, a chupeta do Jorge caiu O que será que é de neném? E que a gente tem gigante aqui, hein? Toma, Jorge Sua chupetinha aqui, ó Isso Chupeta do Jorge Até parece Todo mundo sabe que é sua Não é minha Só às vezes Então o que uma chupeta desse tamanho tá fazendo no seu quarto? Como é que... O que é que você desse tamanho tá fazendo no meu quarto? E o que é que o Luiz desse tamanho tá fazendo no teu quarto? E o que é que essa chupeta desse tamanho tá fazendo no teu quarto? Não sei Eu só sei que essa chupeta é de neném e é gigante E eu não uso chupeta de neném gigante Ô, Lucas Você percebeu o que você falou? Percebi Que a chupeta é sua Que a chupeta é sua Claro que não, Rony Tá bem, a chupeta é minha Mas é uma chupeta de brinquedo É uma chupeta minha de brinquedo Só que olha só O que que tá escrito na pista? Ali, Rony Ah, é coisa de bebê Sim E eles adoram Sim E você tem uma gigante É coisa de bebê Eles adoram E eu tenho uma gigante É chupeta, Rony A chupeta é do Lucas A chupeta é do Lucas Rony, é minha Mas é de brinquedo Não dá pra chupar essa chupeta Porque ela é de brinquedo É uma chupeta de enfeite Agora, é minha Você percebeu uma coisa? O que? Ela é gigante E é um chucalho também aqui, olha É coisa de bebê Sim E é? Gigante É chupeta Você ainda não entendeu Que isso aqui é a pista Que tava no livrão? Agora eu entendi Então, Rony A chupeta é a chave da porta Tá, vamos lá Vem, Luiz Filma aqui Filma aqui, Luiz Vamos lá Vamos abrir a porta Aê, estamos livres Vamos lá, Rony Vem comigo Ai, ai Eu acho que a chupeta não... Eu acho que não abriu a porta não Ai, eu percebi Ou melhor A minha cabeça percebeu Ué, mas então a pista tá errada Usa o outro lado Ah é, pode ser que seja esse lado aqui Também não, Rony Será que é pra você bater na porta e a porta quebra? Ué Você quebrou a chupeta Não quebrei Eu não quebrei Minha mãe vai brigar comigo Porque ela me deu de presente essa chupeta Pra eu guardar, pra eu lembrar Quando eu era pequenininho E chupava a chupeta Eu não quebrei Eu prometo que eu não quebrei Eu juro Não fui eu que quebrei Não fui eu que quebrei Ué Lucas Parou de ser chucalho Não falei que você quebrou? Eu quebrei a chupeta Ela era um chucalho tão legal Eu não acredito que eu quebrei a chupetinha Ah, ela era tão legal Lucas Olha pra baixo Pra baixo onde? No livrão? Tá me trolando? Eu jurava que eu tinha visto algo cair Tá me trolando, né? Aqui, Lucas Aqui o quê? No livrão Cadê? No livrão? Não tem nada no livrão aqui Eu jurava que tava aqui Luiz, você também não tinha visto cair? Eu não vi Eu vi cair, mas não vi agora Vocês estão me trolando, né? Não, Lucas Agora eu tenho certeza Olha pro chão Uou Meu livrão Olha quantos livrões tem aqui Desde o começo eu queria brincar com o jogo da memória E agora você já pode comprar o seu livrão Em qualquer livraria, banca de jornal Porque ele já tá disponível nas lojas dos shoppings Você pode garantir o seu Indo na loja dos shoppings Pra poder brincar muito com o meu livrão E agora você também pode ir lá comprar, né? Eu não, porque a gente tá trancado aqui dentro Ô, Lucas Olha de novo pro chão Pro chão Com atenção Tá bom Com atenção Concentração e... Uou! Ué, tem nada aqui Lucas! Mais pra frente Mais pra frente Mais 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 Uou! Olha só o que eu acabei de encontrar, gente Eu achei a chave sozinho Sozinho? Eu consegui encontrar a chave Mas onde é que ela tava? Sozinho? Lucas, ela tava dentro da chupeta Você deixou cair? Fez uma confusão danada Perdeu a chave E agora achou de novo Nossa, desde o começo eu já sabia disso Ela tava dentro da chupeta aqui, olha E ela era um chucalho Olha só E aí ela abre aqui, olha E aí é a chave É um potinho Agora tá pra parar de brincar e abrir a porta pra gente poder sair? Claro Mas primeiro eu vou... Se inscreve no canal pra ficar legal Se inscreve no canal pra ficar legal Vai, vai, vai Se inscrevendo sem parar Inscrito aqui na tela Nós vamos brincar Rony, não é pra cantar música Eu vou abrir a porta Mas primeiro... Rony Rony Rony, eu vou abrir a porta Mas primeiro... Isso, fica quietinho Isso Eu vou abrir a porta Mas primeiro eu vou... Vai, vai, vai Se inscrever no separar Inscrito aqui na tela Nós vamos brincar Não é pra cantar Eu vou abrir a porta, gente Mas primeiro eu quero agradecer Para Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo Peraí, por que eu tô me despedindo? Vai que não é a chave Ai, tenta abrir, Lucas E eu quero que você comente aqui embaixo Quem será que fez essa trollagem com nós três? Vamos lá, gente Vamos abrir aqui 3, 2, 1 E... Abriu Uou Conseguimos Estamos livres Que legal Desde o começo Eu já sabia disso Estamos livres Aê Ô, Lucas Lucas Ô, Lucas Lucas Você volta, eu vou beber água Ô, Lucas Eu tô com fome Você esqueceu da gente Lucas Lucas Eu vou comer só Nutella E pegar só mamadeira Lucas Alguém me chamou aí? Sim Ah, eu que sujei Trouxe Então é isso, gente Chegamos no final do vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Eu quero muito saber se você é um detetive Comenta aqui embaixo Se você já sabia de alguma pista aqui dentro do meu quarto E quem será que fez essa trollagem com a gente, não é? Quem será que fez? Eu não sei Eu só sei que eu me diverti muito Então muito obrigado quem trouxelou a gente Compartilha e mostra esse vídeo pra todos os seus amigos Com certeza vocês vão se divertir muito Usando toda a imaginação e criatividade de vocês E dá até pra vocês brincarem disso juntos em casa Até com a sua família Com seu papai Com a sua mamãe Finalmente Encontramos a chavinha Eu vou deixar ela aqui Olha, Luiz Deixa ela aqui Filma ela bem aqui Ela vai ficar bem aqui E vamos nos despedir, não é? Então vamos lá Vamos aqui, olha Vamos falar com o Jorge primeiro Tchau, Jorge Salve, Jorge Muito bem Eu sou o Lucas Rony se despede Valeu, galera E um abraço pra vocês E eu espero você no próximo vídeo Valeu Uou 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 Que que foi isso, Lucas? Eu não sei, Rony Alguém tá trojando a gente de novo Olha aqui A chave sumiu E trocaram a porta Lá vamos nós de novo Uou Uou Legendas por TIAGO ANDERSON